A gente falava de uma série de coisas, né, que infelizmente ou felizmente continuam sendo faladas. Mas eu acho que é felizmente porque a gente sobreviveu, né? Porque muita coisa queria dizer que a gente não queria sobreviver. No final dos anos 70, no começo dos anos 70, no final dos anos 60, falavam assim muito de uma terceira guerra mundial, o que não aconteceu. Nós somos os sobreviventes, nós somos a nova raça. Que bom! E essa música, Homo Sapiens, era o tipo de um rite do Apocalipse. Naquela época o pessoal cantava junto e os refrões do Apocalipse são sempre muito fáceis. Mas eu gostaria que vocês cantassem as músicas com a gente, como se vocês já conhecessem. Alguns já conhecem, inclusive. Chama-se Homo Sapiens. Sou Homo Sapiens. Sou Homo Sapiens. Sou Homo Sapiens. Sou animal. Nacional. Sou animal. Homo Sapiens. Não sei o que pensar, o que dizer, o que fazer. As vezes me derrubo do que mais nos ameaça. Miseria, fome, ódio, a guerra, ou a poluição. Eu me sinto sem destino. Triste, fraco, pobre, sujo. ές climás originalis. Co levels. Co… 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 Música 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 Música